Boa tarde a todos e a todas e a todes. Dizer que é motivo de satisfação, nessa tarde estar aqui fazendo essa conversa, essa discussão aqui a respeito do encerramento das atividades do Conades. Quero me descrever, sou homem negro, estou vestido com uma camisa azul marinho, com as bolinhas vermelhas, atrás de mim tem um fundo branco, que é um guarda-roupa que está ofuscado, e sou um homem caldo. Então, assim, falar aqui após o doutor Hugo, que já trouxe um breve panorama do que está acontecendo no Conades, e aí na minha fala aqui eu quero trazer, voltar bem lá atrás, desde o que foi o início desse governo, que ataca políticas públicas, que ataca a sociedade civil a todo tempo, e hoje, como podemos dizer, praticamente o fechamento do Conades, que só funciona de forma burocrática, os seus representantes da sociedade civil e os demais não estão lá para poder dialogar sobre as políticas, demonstra aí o que o governo, para que esse governo veio. E desde o início esse governo não quis ouvir a sociedade civil, e aí eu posso elencar aqui todas as ações que vieram de forma autoritária, atacando os conselhos, atacando as políticas voltadas para as pessoas com deficiência, atacando as políticas sociais, e aí deixar claro aqui que de forma nenhuma é um governo que quer dialogar. Então, hoje, o fechamento, a situação atual do Conades, fica claro esse interesse desde o início, desde quando se iniciou, a respeito desse fechamento. E aí, a CUT manifesta total repúdio a esse desmonte aos mecanismos de participação e controle social, e a gente pode citar vários PLs que vieram nessa linha para poder desarticular todos os conselhos que têm esse tipo de ação, que é como o conselho da pessoa com deficiência, da representação, do controle social. E hoje nós estamos aqui para discutir o fechamento do Conades. É importante ressaltar que, historicamente, as pessoas com deficiência têm sofrido com a exclusão social, e justamente devido à ausência de políticas públicas. E essa falta de políticas, elas nos ocasionam o quê? Barreiras, barreiras atitudinais, barreiras arquitetônicas, entre outras barreiras. Então, eu quero também lamentar aqui, aproveitar a minha fala, para lamentar hoje, numa discussão de tamanha importância como essa que estamos fazendo aqui, a respeito do fechamento do Conades, e eu utilizo porque hoje só funciona em uma parte burocrática, a gente não tem aqui a secretária nacional, que deveria discutir as políticas para as pessoas com deficiência, a gente não tem uma representação do Ministério da Mulher dos Direitos Humanos, que trata a questão da pessoa com deficiência, e isso demonstra o descaso desse governo com essa população de pessoas com deficiência, com essa população social. Então, eu quero aqui, já registrar aqui, inclusive, a minha total insatisfação com o governo que não tem um olhar para essa população que tanto precisa de políticas sociais. Vale lembrar que o Brasil ratificou a Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência, e essa ratificação, da forma que foi feita, trouxe status constitucionais. Então, nesse momento, a gente vê que até isso, esse governo aí deixa de lado, não abraça a questão da causa da pessoa com deficiência. Eu recebi uma mensagem aqui agora, falando sobre a discussão do PL 4909, que trata sobre a questão da educação bilíngue. Então, se o conselho da pessoa com deficiência estivesse funcionando, a gente estaria lá discutindo, tão importante o PL como todos os outros que têm aí a respeito da pessoa com deficiência, mas, infelizmente, a gente está com um conselho parado. Assim como o doutor Hugo trouxe aí a paralisação das atividades do CONAG por meio desse decreto, e aí vale lembrar que é um decreto problemático. É um decreto que lhe traz, inclusive, o questionamento transformando a eleição, que não é uma questão de semântica, como foi colocado lá nas discussões no Conselho, em processo seletivo. Então, a gente começa a se preocupar porque isso tira, inclusive, o caráter democrático, inclusive de participação, deixando aí a cargo somente do governo para poder decidir a respeito do funcionamento do Conselho. E também esse decreto, ele trazia lá dentro do decreto, se eu não me engano, o artigo 7, o artigo 14, falando sobre a questão das eleições, e o governo, de forma tão desorganizada, não conseguiu fazer a eleição, motivo esse que trouxe, ele deveria fazer a eleição 90 dias antes do término do mandato dos atuais conselheiros, do qual eu fazia parte também, representando o Conselho da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. Então, o decreto traz que as eleições deveriam ser realizadas, no mínimo, 90 dias antes do término do mandato. Infelizmente, isso não aconteceu, e hoje nós nos encontramos aqui nessa situação do não funcionamento do Conad. Lembrar que a gente vive um momento de pandemia, onde as pessoas, principalmente as pessoas com deficiência, têm sofrido os diversos efeitos dessa pandemia, com falta de vacina, com a questão da empregabilidade, que já sofria antes da pandemia, e hoje as pessoas com deficiência sofre ainda mais com falta de emprego, com falta de assistência. Então, para fechar aqui a minha fala, dizer que, mais do que nunca, precisamos ampliar políticas para as pessoas com deficiência, ampliar políticas sociais e não portar, inclusive, os órgãos que são representativos desse movimento das pessoas. Então, é isso. Eu finalizo aqui a minha fala e dizer que, hoje, precisamos aqui fechar com a cobrança que essas eleições sejam realizadas o quanto antes, que esse objetivo do governo federal, do governo Bolsonaro, do Ministério da Mulher, de não funcionamento desse conselho, como dos outros demais também, que tivemos problemas no início, não fique da forma que está, e que a gente consiga retornar o funcionamento do CONAD com uma eleição democrática e com a participação de todas as entidades da sociedade civil, conforme era antes. É isso, eu agradeço.